E aí E aí Do Di E aí E aí E aí É E ainda Agora Isso tá E enggak Aragura E Não me pergunte. Eu estava mal. Eu estava olhando para o que está aqui. Eu não me perguntei. A gente não está perto de um homem que está perto de 13.5. Acontece que estava chegando. É verdade. Você sabia? Sim. Veja a última página. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? 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 Não, não é? Você não vai conseguir fazer o que você está feliz? Isso... Isso... Mas... Mas... Não é? Não é? Não, Kiryu. Me diga. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?